O que você acha? Fala de nós falar. Você não é o fodidão? Consegue? No seu carrão? Não é o carrão? Eu sou. Então vai dirigir agora. Eu quero ver. Vai dirigir agora. Vem aqui então. Vamos ligar. De marcha, hein? Então vai. Quero ver. Quero ver. Deixa a minha, pode estar descomprada. Quero ver. Quero ver. Vamos ver então, cara. Vamos ver se ele consegue. Perta aí, pera aí. Não, tá acabando a gasolina. Iago no carrão dele. 15 anos. Fecha a porta, Nando. Pera aí que eu vou entrar. Calma aí que eu vou entrar. Arruma o banco. Arruma o banco aí, mano. Vai pro YouTube. Alcança o pé? Quero ver fazer o pau-pau-pau-pau. Não vai entrar na seca, hein? Iago no carrão dele, gente. Primeiro dia que ele vai tentar dirigir. Vamos ver se ele consegue. Ele reclama, às vezes ele fala que eu mando mal. Vamos ver como é que vai ser agora. Eu te pido lado. Um pause agora. Você tem muita força. Não, a ré você vai aqui e pra trás. Pisa na embreagem, senão não vai. Ali que a professora é paciente que é a Laís, né? Pô, pisa no freio, caralho! Devagarinho. Eu acho que não é ré. Se não é ré, você vai pra frente. Não é ré. Stop, que tem coisa atrás. Ok, agora vai lá. Põe a primeira. Embreagem. Olha que tensa fazer o turn no carro. Eu morri de aria. Devagar, devagar. Não entrou, não entrou. Põe o pé até o final na embreagem. Ok? Ok. Devagar, devagar. Treinando o freio. Um pouquinho mais. Embreagem até o fundo. Tá, mentira. Vira tudo. Põe a ré. Devagar, porque atrás de você tem um bloco de concreto. Vai devagarinho. Olha que tensa. Agora você vira tudo. Só que você tá na ré. Não esquece que você tem que ir na primeira. Você não vai... Olha o Sanzel. O carro até encontrou. Freep boy, freep boy, freep boy. Morreu. Seguiu de novo o freio. Ok. Cuidado que o gajo tá acabando. Amor me ensina as energias, né? Ah! Aê! Morreu de novo! Tá acabando a gasolina. Tá acabando a border. Tá fudido! É, a gente tá na border. Acelera aí. Quando você sentir que vai morrer, você acelera mais. Mas não dá a voadora e que vai fazer... Vum! Puxa muito gasolina. Puxa muito gasolina. Vai! Vai! Vai passar, vai passar, vai passar, vai passar! Devomato! Gente, isso porque é hidráulico. Ele tá fazendo a segunda. Liberagem até o final. Tem marcha. Vai devagar. Tá pedindo muito carro. O carro é turbinado. O carro é turbinado? É, faz por isso que faz. É muito buraco, tá muito tenso isso. Vai devagar, vai devagar. Vai devagar, vai devagar. Não, não faz nada. Não, não faz nada. Vai devagar. Devagar. Você não tá num rally. Não? Não, você não tá fazendo um rally. Olha pra frente. Olha pra frente quando dirige? Sim, pra frente. Vai devagar, tá muito correndo. Você fica na marcha e você tá muito rápido. Ah, achei que é a segunda marcha. Vamos lá, né? Olha o helicóptero. Devagar, você tá muito rápido. Você não precisa pôr a primeira. Pode ir na segunda, a primeira é só pra iniciar o carro. Olha o carro, barulho. Vai, vai, stop. Para aqui e espera. Stop, a breagem tá final. A breagem tá final. A breagem tá final. Fondo morto. Puta que ó pariu. Agora quase matou a mãe. Nossa senhora. Como que eu... Tá. Porque o sol tava atrapalhando ele, gente. Aí, eu tirei. Tá. Deixa a caminhonete passar. Não treme não. Você tremei na hora de assistir. Fica ruim pra caralho. Você tremei, nossa senhora. Tá, o que que eu... Eu espero o carro passar. Você que tá tremendo na bola... Deixa eu baixar de ar. Fazer um... Tem que fazer uma tensão aqui, né? Filma, filma, filma. É, filma. Qual que é a experiência? O que você tá achando? Muito bom. Muito bom. Ah, agora tem uns mesh. Passando. Ok, agora, gente. Nós vamos começar de novo. Pé até o final na embreagem. Por favor. Ele tá ligando o carro. Até que ele tá conseguindo. Primeira. Uuuu! Ele vai conseguir, gente. Começa assim mesmo. Homenagem à Tia Lila. Isso. Vai, primeiro, vai soltando. Pé da embreagem, acelerando. Ok, conseguiu. Conseguiu, ae! Conseguiu. A embreagem é segunda, eu acho. A embreagem é segunda. Uou! O combustível acabando. Gente, o combustível está acabando. Não vai nos mato. Vai, continua, mas tá muito rápido. A velocidade tá muito grande. Vai devagar. Vai acelerar bastante. Porque a gente vai parar lá. Vai chegar ali na frente, vai puxar o freio de mão, apertar a embreagem. Não, não vai nada. Tá louco? Nossa, você é um cavalo de de barra. É, um cavalinho. Tá, parece. Vou tentar, como que é? Eu aperto a embreagem? Não, não. Vai fazer isso. Vou tentar, vou tentar. Ei! Como é que você tá, Jimmy? Não, lógico. Aperta a embreagem? Não! Aperta a embreagem, segura o freio. Você vai parar aqui agora e já acabou a sua graça. E aperta, né? O freio de mão tá puxado. Puxado, puta que é um pariu. O que? Idiota! Você tá mandando... O que? Você tá mandando com o carro todo com o freio de mão puxado. Por isso que não tá mandando direito. Por isso que o carro tá ao nome. A culpa deles, olha lá. Freio de mão, a gente abaixa. Você não entendeu? Puta, acabou com o carro agora. Por quê? Deixa eu ver se vai ficar melhor pra andar, como é que é, né? Vai, põe o pé na embreagem, põe a primeira, liga o carro, vai... Ó, aqui tá na estrada, aqui acho que já não era bom a curva você tá dirigindo. Ali na frente a gente vai descer. Ó, bem mais fácil. Segunda agora. Ah, por isso. Não, eu vou parar aqui, né? Ai, ai, os postes. Ai, os paus, os tocos. Ok. Oh, aê! Até o final, meu Deus! E aí, parceira? Como é que foi? Os professores? Você tem uma aula com ele. Você acha que passou? Olha, mais ou menos. Não, tá bom, tá bom. Mas essa é a displicência do motorista, cara. Então tá, aê! 15 anos, presidente de aniversário, aprender a dirigir a primeira vez. Pegar a mão no volante. Opa! 15 anos. Então tá. e aí, como tá você... E aí, como tem!